Entender sobre juros é muito simples. Quem tem educação financeira recebe juros. Quem não tem paga juros. Existem basicamente duas alternativas. Ou você coloca o dinheiro para trabalhar para você, ou você vai trabalhar pelo dinheiro a vida inteira. Ou você domina as suas finanças, ou as suas finanças vão dominar você. Essa é a regra do jogo. Então, se você quiser saber como deixar de ser um pagador de juros e passar a ser um recebedor de juros, assiste esse vídeo até o final, que é sobre isso que vou falar a partir de agora. Rafael Sebre aqui do QueroFicarRico.com e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode emprestar dinheiro a juros de uma maneira totalmente legal, simples e que talvez você nunca tenha se dado conta de como realmente funciona. Antes, eu queria te fazer dois pedidos. Primeiro, já deixa o seu like. Já clica no curtir aqui embaixo, naquele joinha, que é uma forma de você patrocinar esse vídeo, de se apoiar gratuitamente esse projeto e de impulsionar ele para o YouTube. E a segunda coisa que eu tenho para pedir também é muito simples. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não é inscrita, clica no botão aqui embaixo que diz inscrever-se. Depois, clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Olha só. A regra para você enriquecer, para você ter sucesso financeiro, basicamente é a seguinte. Quem recebe mais juros do que paga, vai prosperar. Quem paga mais juros do que recebe ou só paga juros a vida inteira, vai viver na pobreza, vai viver na mediocridade. Na média ou muitas vezes abaixo da média. Pouca gente se dá conta que existe uma maneira muito simples de você emprestar dinheiro e receber juros. E eu não estou falando de emprestar dinheiro para parente, emprestar dinheiro para amigo ou emprestar dinheiro para pessoas desconhecidas. Não é disso que eu estou falando. É de uma maneira muito mais simples, que é totalmente legalizada, inclusive é protegida. Existem garantias, existem seguros para ela, onde você empresta dinheiro, onde os juros são pré-determinados, um prazo é pré-estabelecido para você ter o dinheiro de volta corrigido. Sabe como isso funciona? Vou explicar a partir de agora. A primeira maneira é emprestar dinheiro para o governo. E como você empresta dinheiro para o governo? Muito simples. Investindo em títulos públicos, através do Tesouro Direto. É isso mesmo. Sempre que você investe em títulos públicos, o que você está fazendo nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo federal. E ele vai utilizar esse dinheiro para investimentos em infraestrutura, em saúde, educação, enfim... Existem lá os motivos para se captar dinheiro através de títulos públicos. Mas o que você está fazendo de fato é um empréstimo de dinheiro. Você empresta o dinheiro e o governo promete te devolver esse dinheiro numa data pré-determinada, corrigido por uma determinada taxa, que essa taxa pode ser pré-fixada ou pode ser pós-fixada, indexada a algum determinado índice, ou pode ser até mista, que seria o Tesouro IPCA+, que ele te dá uma taxa pré-fixada mais a variação da inflação. Mas quando você investe em títulos públicos, você está de fato emprestando dinheiro para o governo e toda essa operação é garantida pelo Tesouro Nacional. Talvez você fique às vezes meio em dúvida, meio com medo... Ah, para o governo, isso daí não é arriscado. Não, pelo contrário, emprestar dinheiro para o governo federal através de investimento em títulos públicos é o investimento mais seguro que existe no Brasil e todo o dinheiro que você empresta é garantido. Mesmo que você empreste 300.500, 1 milhão de reais, ainda assim todo o seu dinheiro está garantido. Uma segunda maneira é emprestar dinheiro para os bancos. Também é possível. Nada mais é do que investir em CDBs, em Certificados de Depósito Bancário. Funciona da mesma forma do que o investimento em títulos públicos sempre quer com um banco. Você empresta o dinheiro, ou seja, você dá o dinheiro para aquele banco e ele promete te devolver aquele dinheiro corrigido por uma determinada taxa num prazo pré-estabelecido. E é exatamente isso que acontece quando você investe no CDB. Ele diz lá que vai render 110% do CDI e vai te devolver aquele dinheiro em 2024, ou daqui a dois anos, ou daqui a três anos. É exatamente assim que funciona. Quando você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para um banco, para uma instituição financeira. Uma outra maneira de emprestar dinheiro também para os bancos é através do investimento em LCI ou LCA, que nada mais é do que letra do crédito do imobiliário ou letra de crédito do agronegócio. Então, você também está emprestando dinheiro para o banco nesses casos que ele vai te devolver com uma determinada taxa num prazo pré-estabelecido. Mas, nesse caso específico, existem propósitos específicos. Quando você investe numa LCI, aquele dinheiro que o banco recebe só pode ser utilizado no setor do crédito imobiliário. Já quando você investe numa LCA, aquele dinheiro só pode ser utilizado no setor de crédito para o agronegócio. Então, você está financiando o setor do agronegócio. Então, o banco pega o seu dinheiro emprestado e reempresta aquele valor, obviamente cobrando juros mais altos para aquele setor. Pô, recebe o dinheiro ou não, aí você não tem nada a ver com isso, o importante é que você vai ter o seu dinheiro de volta, seja quando você investe em LCI, seja quando você investe em LCA. Uma quarta alternativa é você emprestar o seu dinheiro para financeiras, aquelas empresas de empréstimo pessoal como Crefisa, BV Financeira, entre tantas outras que a gente vê por aí. Você também pode emprestar dinheiro para essas empresas como investindo em letras de câmbio, as famosas LC. Quando você adquire um LC lá no site da sua corretora, você nada mais está fazendo do que emprestando dinheiro para uma dessas financeiras. E funciona da mesma forma de todos os outros que eu expliquei aqui agora. É definido desde o momento do empréstimo qual vai ser a taxa que vai ser corrigida. E geralmente empréstimos financeiros, quando você investe em letras de câmbio, têm taxas até melhores do que os empréstimos para os bancos. Porque existe um risco um pouquinho maior. É definido uma determinada taxa. É definido um prazo para aquele dinheiro voltar para você e está tudo tranquilo. E qual é a característica de todos esses quatro que eu mencionei até agora? É que todos eles são garantidos. No caso do Tesouro Direto, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. No caso do CDB, LCI, LCA e LC, estes são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC, que garante o seu dinheiro até o limite de 250 mil reais por instituição financeira e por CPF. De maneira simples, fácil, segura e rentável de emprestar o seu dinheiro. Existe uma quinta possibilidade que é emprestar dinheiro para empresas. E como você vai fazer isso? Você faz através de um investimento em debêntures. Quando você investe em uma debênture, o que você está fazendo é emprestando dinheiro para uma empresa nas mesmas modalidades que eu expliquei aqui até agora. Você está emprestando dinheiro para uma empresa que vai te devolver aquele dinheiro num prazo pré-determinado. Então, é definida uma data, desde o momento que você compra debêntures, você já sabe qual é a data e qual vai ser o fator de correção. Qual vai ser a taxa de juros que você vai receber ao longo daquele tempo. Quais as características das debêntures quando você está emprestando dinheiro para uma empresa? É que geralmente as taxas são ainda melhores, mas não existe garantia. Nesse caso, quando você empresta dinheiro para empresas, não existe um Fundo Garantidor de Créditos ou mesmo Tesouro Nacional para te proteger. Quem garante esse dinheiro é a própria empresa. Se por um acaso, no caso bem extremo, a empresa vier a quebrar, você corre o risco de não receber o seu dinheiro. Mas é assim que funciona. Super simples, super fácil, legal e que muita gente não tem a mínima ideia que o funcionamento é assim. Às vezes a gente fala tanto sobre investimentos, sobretudo em renda fixa, que a gente não se dá conta que o que de fato a gente está fazendo é emprestando dinheiro. O dinheiro é emprestando dinheiro para receber juros e é exatamente essa a dinâmica com a maioria dos investimentos de renda fixa. Todos os títulos que falei aqui agora, sejam públicos ou privados, emprestados para banco, financeira ou empresas, o que você está fazendo é emprestando dinheiro para uma determinada instituição e recebendo esse dinheiro num prazo futuro, numa data futura, corrigido por uma taxa. Essa é uma forma muito inteligente de você acumular patrimônio, colocar o dinheiro para trabalhar para você e quem sabe até poder viver de renda, poder viver recebendo juros em vez de pagar juros. Se você quiser saber mais, eu recomendo que você clique no link que está aparecendo exatamente aqui agora, que é o rendaforte.com ou que está aqui na descrição do vídeo, que é um curso exclusivamente sobre investimento em renda fixa. No exato momento que eu gravo esse vídeo, esse curso está com inscrições fechadas, mas quando eu abrir uma nova turma, você vai poder saber muito mais no rendaforte.com. Antes de terminar, eu queria te convidar a deixar um comentário aqui embaixo compartilhando suas experiências com esses tipos de empréstimo. Você já fez algum tipo de investimento, seja em CDB, títulos públicos, LCI, LCA, LC ou mesmo debêntures. Você sabia que de fato você estava emprestando dinheiro para essas instituições? Muita gente não se dá conta. Quando você faz isso, você está de fato emprestando dinheiro. Deixe aqui um comentário compartilhando a sua experiência. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.